Ai, ai, ai meu amorzinho Ai, ai, tá doendo um pouquinho Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, 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 bota bem devagarinho Ai, ai, ai meu amorzinho Ai, ai, tá doendo um pouquinho Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, 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 bota, 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 bota bem devagarinho Garotão, ai, 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 ai Bota, bota, bota bem devagarinho Tá doendo um pouquinho Tá ardendo, tá ardendo Ai, ai, garotão, bota bem devagarinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu amorzinho Ai, 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 tá doendo um pouquinho Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, 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 bota bem devagarinho Ai, 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 meu amorzinho Ai, ai, tá doendo um pouquinho Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, 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 bota, 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 bota bem devagarinho Ai, 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 bota bem devagarinho Tá dadoendo um pouquinho Tá ardendo, tá ardendo Ai, ai, garotão Tá bem devagarinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai meu amorzinho, ai, ai, tá tá doendo um pouquinho, ai, ai, tá ardendo pra danar, ai, 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 bota bem devagarinho Garotão, ai, 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 bota, bota bem devagarinho